Música Fala galera, beleza com vocês? Eu sou Henrique Baltazar e está começando mais um giro de notícias do canal HB E antes de começar o nosso vídeo, vou pedir para você já ir deixando o seu joinha, compartilhando nas suas redes sociais E galera, talvez nós vamos estar fechando aí com uma das maiores marcas de materiais esportivos do mundo Para isso acontecer, eu preciso que você me siga aí nas minhas redes sociais, especialmente, beleza galera? Vai lá galera, segue nós aí, beleza? Então vamos começar aí o nosso giro de notícias do canal HB Caio Henrique e Zé Larayan O Santos coloca os dois meias como alvos, mas terá de correr contra o tempo O Santos que está precisando aí de um camisa 10 nato, talvez possa estar trazendo um meia que foi formado na base do Peixe Caio Henrique é um meia que atualmente está aí no Atlético de Madrid e pode estar assinando aí com o Peixe E isto porque José Carlos Pérez deu início às últimas tentativas aí para contratar um camisa 10 para o Santos Futebol Clube Não é surpresa para ninguém que, desde que assumiu o comando do Santos Pérez deseja trazer um atleta para repor a vaga deixada por Lucas Lima Meia que agora atua pela equipe rival do Palmeiras Não é segredo que o meio campo é o setor mais carente da equipe comandada por Jair Ventura E para trazer tanto Caio como Zé Larayan, o Peixe terá de correr contra o tempo Em relação a Caio Henrique, o Santos tenta um acordo com os empresários do jogador E vê a negociação como bem encaminhada nos bastidores Se concretizada, Caio chegará ao Peixe por empréstimo até o fim da temporada Com a opção de compra fixada em contrato Apesar de ter sido procurado por outros clubes da Série A Caio Henrique dá preferência ao Peixe por ter sido onde ele surgiu para o futebol Caio foi revelado pelo próprio Santos, onde ficou de 2008 a 2016 Até ser vendido para o clube espanhol por 1,3 milhões de reais Já no caso do argentino Lucas Zé Larayan Você achou que o argentino já havia sido descartado pela diretoria Santista? Então você achou errado Na última quinta-feira, José Carlos Pérez viajou ao México Onde tem a intenção de fazer uma nova tentativa de contratar Zé Larayan Além de negociar a realização de amistosos no período da Copa do Mundo Zé Larayan virou uma espécie de obsessão do presidente Que tenta contratá-lo desde o ano passado Se a negociação naquela época já era complicada Agora então está mais difícil ainda No começo do ano, Zé Larayan não estava sendo utilizado pelo Tigres E tinha o desejo de ser transferido ao Peixe Mas o clube mexicano fez jogo duro e não o liberou Zé Larayan chegou até a disputar partidas pelo time Sub-20 Onde três jogadores mais velhos podem atuar A dificuldade agora é simplesmente porque o jogador de 25 anos Se firmou entre os profissionais e tem ganhado minutos em todos os jogos O Meia tem 13 partidas em 2018 com dois gols marcados Ele tem contrato com o Tigres até junho de 2019 E você Santista, o que acha desta contratação? Você acha que se encaixa no Peixe? Deixe aí seu comentário O assunto agora é Libertadores da América Rodrigo Góes, um dos jogadores mais jovens aí da equipe Santista Ignora caldeirão do Estudiantes E ressalta Vão sentir isso aqui na Vila Atacante de 17 anos, que é um dos mais desgastados do elenco Também valoriza a semana de treinos Assim como o experiente Renato, de 38 anos O jovem Rodrigo de 17 É mais um atleta do Santos Que não liga para a pressão do alçapão que o Peixe enfrentará na Argentina Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades lá Pois o Estudiantes tem muita tradição na Libertadores Mas já iniciamos nossos treinamentos E estamos preparados para voltar com um grande resultado Contra o Real Garcilasso A altitude pesou muito Para quem entra em campo, é bem difícil Mas agora é no nível do mar E será mais tranquilo para jogarmos A pressão no estádio é normal Nosso elenco já está acostumado E eles também vão sentir isso na Vila, no jogo de volta Disse Rodrigo Góes Em entrevista ao site do Santos E aí galera, gostaram das notícias? Então vamos deixar aquele joinha Compartilhar aí o nosso vídeo E principalmente você aí que é Santista Segue nós aí nas redes sociais Para que o nosso patrocinador esteja feliz Com a quantidade de seguidores do nosso canal Beleza? Um abraço, fica com Deus E até a próxima Fui!